Nos Estados Unidos, o preço da gasolina baixou pela primeira vez desde março. Os sinais de desaceleração da inflação já repercutem no mercado americano, que opera em alta. Quem tem as informações é a nossa correspondente Mariana Janjá, como que volta aqui a falar com a gente. Mariana, notícia positiva aí, né? Sim, Marcela, exatamente. O principal índice da Dow Jones aqui nos Estados Unidos, o SP, atingiu o maior nível em três meses. Isso por causa desses sinais de que a economia está desacelerando aqui nos Estados Unidos. Foram vários índices que apontaram para esse caminho. Então, o primeiro deles, o fato de que não houve variação da inflação em julho em comparação com junho, variação de 0%, e os analistas esperavam, sim, uma pequena variação. Um outro dado bastante importante também é que os preços aos produtores caíram em julho. E o outro índice também que influenciou nessa alta aqui das bolsas é o preço da gasolina. O preço da gasolina, pela primeira vez, ficou abaixo dos 4 dólares aqui. Isso depois de uma alta, depois de ter atingido o maior valor em junho. Em junho, o galão da gasolina chegou a 5 dólares e 2 centavos. O galão aqui tem quase 4 litros, são 3,7 litros. Então, o preço da gasolina caindo ainda acima do que estava, ainda está alto, 25% maior do que era no ano passado nessa mesma época. Mais uma queda aí muito importante no preço da gasolina, muito bem-vinda, especialmente nesse período, que é um período de fim de verão, de férias escolares, em que muita gente coloca o pé na estrada. Agora, falando então sobre esses índices, por que o mercado reage dessa forma com esses sinais de desaceleração da economia? Porque isso indica, então, que o Federal Reserve e o Banco Central americano deve, sim, continuar aumentando a taxa de juros, mas menos. Então, a expectativa antes do mercado era de mais uma alta de 0,75 ponto percentual. E agora, com todos esses dados, principalmente esses três índices que eu citei agora, a expectativa do mercado é de que o aumento seja de 0,5 ponto percentual. Então, um pouco menor do que o esperado, mas já faz uma enorme diferença. Então, por isso, o mercado financeiro reage dessa forma, com esse principal índice aqui, dado ao Jones, da Bolsa dos Estados Unidos, subindo, atingindo o maior nível nos últimos três meses. Existe, claro, um medo de recessão, os temores de que o país saia de uma situação de economia extremamente aquecida, de muita inflação, e vá para o outro extremo, para o extremo de uma recessão. Então, esse é o medo com essas altas sucessivas do Banco Central americano, que aumenta os juros justamente para tentar esfriar a economia. Mas agora, como vieram esses três dados aqui inesperados, então o mercado acaba reagindo de uma forma positiva. E a população, em geral também, porque realmente a inflação pesa muito no bolso dos americanos, é considerado, o custo de vida é considerado o maior problema aqui, pela maior parte dos americanos nesse momento. A gente sente isso não só na gasolina, mas sente também nos preços do mercado. Então, por isso, foram dados aqui que foram muito bem-vindos nesta quinta-feira. Com certeza, também bem-vindos pelo governo americano, já que esse é o principal problema que Joe Biden enfrenta, essa questão dos preços altos. E ele adotou também uma série de medidas para tentar baixar o preço da gasolina, principalmente, liberando também barris de petróleo da reserva dos Estados Unidos. E a gente começa a ver um reflexo dessas medidas e da situação global também na inflação por aqui. Marcela e Dani.